Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John Para mais uma vez assistirmos mais um vídeo da série Tio John Sport É isso aí E mais uma vez vamos jogar o que? É o Bomba Pet O Bomba Pet 2011 E vamos jogar tipo aqui um mini campeonatozinho aqui E vamos jogar logo aqui a nossa primeira partida Espero que vocês gostem, acompanhem a gente até o final E deixem nos comentários o que você achou, valeu? Primeiro disputa aí vai ser contra o São Caetano Vamos lá Já começa com a força da torcida E vamos passando aqui A musiquinha E agora é a Vera galera, vamos embora Vamos lá, vamos lá Juninho Olha esse toque, toque de qualidade Vamos lá Eder Luiz, corre Eder Luiz Corre Eder Luiz Ai que burro Tá de brincadeira cara, tá de brincadeira Eder Luiz Já de começo, já de jogo, já chuta uma bola pra fora Pô, vamos lá, vamos embora Bora, dá o toque Isso Ah, não, não acredito É sempre bom manter a bola nos pés É mesmo, é Brincadeira, Alec Go Tá de brincadeira comigo, Alec Go Vamos embora, vamos embora Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera Tira daí, Dede Tira daí, Dede Não dá mole, Dede Vamos lá, vamos lá Agora, corre Passa Vamos embora, galera Isso, Newton Passou Juninho Tocou Eder Luiz Passou Diego Souza Ah, foi muito fraco Vamos lá, não desistir não Vamos embora Vamos lá, toca essa bola Pega essa bola Deixa, não Não deixa Pega Isso Imagina, toquezinho Poxa, Juninho Ah, não Falta Falta de que? Até de brincadeira Bora Bora, galera Vamos lá Epa Tira daí Chuta daí Tira isso daí Isso Vamos embora Toque Passa pra frente Isso Juninho Agora, Juninho Agora, Juninho Um toque Opa Vamos lá, Eder Luiz Corre, Eder Luiz Corre, Eder Luiz Isso Vamos lá Começando de novo Cara, tá muito difícil Tá muito difícil Vamos embora Não dá mole Olha Tá muito tenso As defesas Estão Estão jogando Muito bem Vamos lá Vamos lá Diego Souza Um toque Agora Ah É brincadeira Aí não dá Acabou o primeiro tempo Eu não fiz nada Cara Brincadeira É isso aí É isso aí galera Tamo voltando Vamos lá Vamos tentar virar Esse jogo Vamos lá Temos que ganhar Temos que ganhar Temos que ganhar Temos que ganhar Essa é a final Vamos lá Que isso Vamos embora Que isso Vale isso Vamos embora então Já que tá valendo Vamos meter a pancada também Parceiro Para não pegar Depois não reclama Vambora 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 Isso Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Que isso Nada dá certo O tempo vai acabar Time Vambora Isso Vamos lá Diego Souza Vambora Resolve a parada Droga Agora Juninho Juninho É agora De falta Que isso Pô Juninho Só pode estar De brincadeira Não é possível Bora Vambora 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 Só falta tomar um gol Agora Só falta tomar um gol Agora Aí não Tira Isso Joga pra longe Tira isso daí Isso Agora Cadê 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 o time Cadê o time Caramba Juninho Lá na frente Diego Souza Agora Alex Não é possível Cara Como é que o cara Perde um gol Desse Cara Vamos lá Juninho Vamos lá Juninho Agora Que isso Faz Ah Não acredito Cara Diego Souza Que isso Cara Tudo dando Errado Vamos lá Vamos lá Calma Vamos manter a calma Ainda dá Ainda dá Temos tempo Tira a bola dele Tira a bola dele Tira a bola dele Não deixa Não deixa cruzar Não deixa cruzar Tira Caramba Olha só Quase que faz Quase que fizeram O time está dando mole O time está dando mole A defesa está dando mole Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Jurinho Por favor Isso Alexandro É agora Que isso Vocês estão de brincadeira Comigo Está de brincadeira Mesmo Alexandro Não é possível Olha só Olha só Olha só Olha só Falta Olha onde é que foi feita a falta Vou tomar Inacreditável Ele fez um milagre ali Tira Vambora Não deixa Eles estão gostando do jogo Pô Se continuar assim Vai ter prorrogação Prorrogação é fogo Vamos lá Galera Vamos lá Não deixa ter prorrogação Último gás Último ataque Vamos lá Caramba Agora babou Prorrogação Isso aí Eu tive que tirar o Juninho Juninho não rendeu o esperado Não rendeu aquilo Que a gente esperava dele Vamos ver se o Felipe resolve Vamos ver se o Felipe resolve Vamos lá É contigo Corre Ederluiz Corre Ederluiz Corre Ederluiz Toca Que isso Felipe deixando ali Um belo cartão de visita Quase foi Primeiro lance dele Vamos lá Felipe Toca para dentro da área Vambora Faz galera Caramba Voltou para o Felipe Vamos lá Felipe Vamos lá Felipe Vamos lá Felipe Acredita Chuta Olha lá o chute É É É É É É É É É O maestro O maestro acertou No balão Isso aí Isso é o Felipe Isso é o maestro Isso é o Vasco Que eu conheço Vai lá Felipe Isso aí Que golaço Vamos lá galera Agora é manter o resultado Vamos manter a pegada Vamos manter essa pegada Vambora Pressão para cima deles A gente está na frente Vambora Isso Para a bola Para a bola Pega ele Isso Toca lá para frente irmão Joga lá Isso Vamos lá Felipe Vamos lá Vamos lá mestre Isso aí Não perde não Vamos lá Felipe Um toque Um toque agora Manda um toque Um toque de qualidade Faz irmão Não importa Tá bom A gente está na frente Vamos levar essa Não deixa eles fazer Isso Checava a vitória Da Anáxica É É É É É É Vai ser o Vila Nova É isso aí Se você quer ver o confronto Com o Vila Nova Deixa nos comentários Se você gostou Tá bom Pede aí Para a gente fazer A continuação Nesse vídeo Deixa o seu like Aí Tá bom E caso você não esteja inscrito Se inscreva aí também No canal Para acompanhar a gente Tá bom Um grande abraço galera Nos vemos no próximo vídeo Tchau Tchau